O que o torcedor quer saber? Por que o Guarani não jogou ofensivamente a partida inteira, esperou os minutos finais para conseguir atacar? Acho que isso está sendo um grande problema da nossa equipe, já viemos oscilando alguns jogos aí, uma parte jogando bem, a outra mais recuada, o fim do jogo na verdade é o que nós treinamos e temos que trabalhar aí para manter essa pegada do fim do jogo, o jogo inteiro, porque sabendo que jogando o que apresentamos aí no fim do jogo, vamos sair vitoriosos nas partidas. Obrigado Clayton, Lisiane. E aí E aí E aí